Ah, que saudade de casa, que saudade grande do meu amor Ah, essa vida curtinha, que saudade mãezinha, que saudade mãe Ah, quantas vezes você ligava pra saber aonde é que eu estava Ah, sua voz sempre bela e sempre preocupada com o filhote dela Ah, quanta coisa aprendi com você, minha mãe, que eu nunca esqueci Ah, quanta coisa lembro de você me abraçando e sorrindo pra mim Ah, que saudade que dá de ver você chegar com seu abraço quente Ah, mais feliz eu estou por saber que você, você sempre me amou Ah, tanta falta me faz, seu carinho de mãe nunca foi demais Ah, tanta festa fazia, sempre que me via, brilhava o olhar Ah, não tenho mais você, mas não posso esquecer Que já esteve aqui Ah, só me faz bem lembrar, me traz paz recordar O carinho que tive Ah, muita coisa bonita, me lembrei dessa hora, são coisas da vida Ah, me traz felicidade, apesar da saudade que essa lembrança traz Ah, minha mãe querida, que me deu essa vida Ah, minha mãe querida, que me deu tanta luz Ah, foi você que me fez ser o que eu sou agora Gratidão pra Senhor Bom dia Bom dia O senhor que é o famoso Jack Silva Maravilha Muito prazer, não vou nem te abraçar porque eu estou carregado aqui O João Omar, o João Omar que o Zé Roberto fala, né O que é? SMD, o que é? Sistema Musical Definitivo Você é professor de música, então? Uhum, eu desenvolvi o sistema definitivo com base na matemática, né Essa palavra definitiva, depois eu vou explicar ela também nos supermenores Legal, então você é meio parente do Johann Sebastian Bach Isso, tem influência enorme nele Você tem influência direta, né? Matemática Total, e o Ramanujan Ai, que legal Matemático indiano Fiz até um livro dedicado a eles, o Bai e o Ramanujan Olha, pra mim você é uma pérola dentro de uma ostra Porque eu nunca tinha ouvido falar de você Olha isso Quando o Zé Roberto falou, a verdade ele falou de você e mostrou a música Eu falei, isso aqui não é possível que alguém compõe isso aí com jeito de antigo Porque você, como se você tivesse bebido na raiz lá e fizesse uma atualização E o Zé é raiz E ele é raiz, então inspirou você, né? Exatamente, ele é a minha raiz, a minha fonte, a base tá lá Ou seja, eu sempre que escapei da base, a base sempre me atraiu E eu sempre volto lá Que legal, vamos entrar lá pra dentro pra gente conversar? Fica à vontade Vamos lá A minha sala Com licença Fica à vontade Fica à vontade Quer que tire o sapato? Não, fica à vontade Não, então tá bom Tem que ficar, senta-se em casa Eu pensei assim, ele é música, ele vai ter um lugar com um som pra gente É Meio, como fala, protegido da rua, né? Então, pode ficar à vontade, ó, se precisar de... Aham Pode sentar, fica à vontade aí Eu tô precisando de mais cadeira Não, o Chico vai agradecer a você em algum lugar, né, Chico? Não, ainda não sei onde que nós vamos fazer, cara Primeiro assim, nós vamos se conhecer, né? Eu primeiro que falei, encontrei você através do Zé Roberto, né? Quero agradecer ele de ter mostrado a música E te parabenizar porque aquilo lá é maravilhoso Obrigado, e eu que agradeço por ter falado porque Eu sou assim, eu sou mineiro, raiz, né? E esse mineiro raiz é aquele que gosta de apresentar as pessoas E eu sou filho único, é mais um agravante pra isso De querer juntar, né? Sei, você quer uma família, né? Então, todo lugar que eu vou eu sempre menciono as pessoas Sempre falo dos amigos e tudo mais E o Zé tem essa característica Você viu que ele falou de mim, ele lembrou de mim no vídeo Falou, até no finalzinho ele fala Vai lá falar com ele Com certeza Isso é muito interessante E é um trabalho que você faz também, né? De buscar as pessoas Porque nós somos isso Cara, eu não sei qual é o trabalho que eu faço Eu ainda não consegui definir qual é Mas eu sei que eu sou interessado na alma humana E aquilo que não tá evidente E aquilo que não tá, assim, divulgado Então, é assim, é mostrar pro mundo coisas que eu acho que tem grande valor E que tá lá escondido, né? Que ninguém viu, que a mídia não viu Apesar que depois eu descobri que você já foi no Faustão Já, eu tive todas as mídias Você foi em outras mídias também? Já, tive todas as mídias já Expos em evento internacional, fiz muita coisa Que legal Mas é legal que você tá aqui ainda, né? Isso, mas sabe por quê? Por causa do interior Qual que é a parte mais importante do nosso corpo? O interior, né? O coração Ou seja, o interior Principalmente essa área aqui, por exemplo É a mais, pra mim, do Brasil É a melhor área Do Brasil? Do Brasil, pra mim Jura? Jura Jura E eu tenho trabalhos internacionais Então você vai me mostrar um pouco mais dessa área que você é A sua maravilha Por que que aqui é legal? Aqui, a paz que você tem aqui Por exemplo, aqui eu tenho como controlar a natureza Eu tenho como vê-la Você tá pertinho dela? É, tô do lado Ou seja, eu consigo controlar Eu consigo notar Olha pra você ver Eu consigo ver a natureza todo dia Até fiz uma música falando disso Falando dos passarinhos e tudo mais, né? Então isso me traz paz Ou seja, o que traz paz é o interior Ou seja, o nosso interior é o que traz paz Eu também acho Que não é fora que a gente acha a paz, não É, e aí eu tenho vários amigos em Cidade Grande, por exemplo Já frequentei bastante Cidade Grande E você vê que eles têm esse problema Nossa, não vejo a hora de sair daqui Tipo, meio que fica assim, né? E por que que eles ficam atrasando isso, né? Então, e aí você busca essa paz Então eu acho que aqui eu encontro essa paz É óbvio que é Tudo subjetivo, né? Porque depende de cada um Claro Mas para mim O Circuito das Águas Paulistas do Brasil Pra mim é o meu cantinho É óbvio que tem outros cantos Maravilhosos Mas também está ligado à sua origem Porque você nasceu na verdade Sim, exatamente Eu estou aqui do lado Tem o afetivo É engraçado que eu saio de Bueno Vou para Amparo De Amparo eu volto para Monte Alegre do Sul De Monte Alegre do Sul eu venho para o Socorro Aí no final eu acabo de ter uma Olha que loucura, né? Que loucura, né? Mas aqui eu encontrei meu cantinho definitivo Mesmo aqui em Socorro E é isso que eu procuro Tem muita gente que fala Nossa, você vai sentar aqui em Socorro, né? Devido a tantas coisas que eu faço Por que que você está nesse lugar escondido, né? Parece que você já devia estar em São Paulo, né? Nova Iorque Mas por causa do domínio mental E eu estive, né? Fiz vários eventos internacionais E em São Paulo principalmente, né? Grandes eventos internacionais Na Expo Music e tudo mais Fui expositor E sempre busquei o interior Então no interior eu consigo encontrar Aquele controle mental Porque quem deve controlar a mim Sou eu mesmo Enquanto eu não me controlo Nada vai ser controlado Então aqui eu consigo me controlar Falar que eu estou em paz Gente, tem muita conversa aqui Vamos mais devagar Quem que é essa senhora que apareceu? Moça que apareceu aqui Sua esposa Muito prazer Bom dia, sou o Chico Como você chama? Eliane Como é que é casar com um homem que nem esse aqui? Cheio de ideia, cheio de vida interior Criativo Ah, tem que ter disposição Você acompanha ele, não? Acompanho, fazem 14 mais 7 14 de casamento 20, 21 anos 21 anos Vocês tem filho, não? Não? Então a criatividade dele pelo menos é na música, né? É E você faz o que da vida, Eliane? Eu estou junto com ele Você está junto com ele? Tem os meus negocinhos também que eu gosto de fazer Aham, legal Mas eu sou gerente, né? Ah, você trabalha junto com ele? Produção, gerência, tudo É, eu acompanho ele, né? Mas as ideias mesmo Legal A gente dá um apoio Eu acho que eu vou colocar o tripé então Porque a conversa nossa acho que vai ser longa, né? Quanto tempo você tem? Não, eu estou livre para você mesmo Você está livre Tá, então eu vou montar o tripé Eu tenho um rig light também, se precisar Não, não precisa Isso não vai precisar não É só botar o tripé para facilitar Porque eu acho que nós vamos ficar na conversa A não ser que você queira mostrar alguma coisa que você criou de instrumento Você não mexe com isso Vamos falar disso também Tem as invenções também Tem também Essa que foi parada no Faustão mesmo foi por causa do instrumento Aquele baixo de uma corda só E a razão de uma corda aquela coisa da madeira que o Zé Roberto comenta É exatamente a fonte mental Eu desenvolvi um sistema que ele entra na sua mente Ou seja, o que o tradicional faz? Ele busca o lado visual, aquilo que está na cultura Busca visualizar, ou seja, trazer informações que você vê, né? E o meu foi o contrário, eu busquei algo mental Então foi mais árduo, foi muito mais difícil Levei mais de 30 anos para fazer aquele livro, o Municionário de Ritmo Porque ele foi um processo mental Eu queria saber como que as pessoas pensavam E como que o ser humano funcionava De acordo com a lógica mental E aí, quando que é o seu aniversário, cara? 21 de junho 77 Então, e você é geminiano? É, você falou de gêmeos e câncer, né? Esse está na divisa, né? É, na divisa Eu sou do dia 23 de junho Olha Eu também tenho bastante de gêmeos e bastante de câncer Mas eu já sou canceriano, né? Que legal Então, vamos saber um pouquinho Quem que é essa pessoa, o Jack? Esse é o nome mesmo? Não João Omar de Lima Ah, tá Você nasceu o Boelho Brandão Até o Zé Roberto mesmo costuma falar O João Mar Ele não fala Jack É o João Mar É o João Mar Ele é a Laura Quem que é o seu pai? Eu nasci em Boelho Brandão Na cidade Aham E aí eu fui pro sítio só pra conhecer o Zé Roberto, eu acho Então, você trabalhou com ele? Então, na verdade foi assim Eu nasci em Boelho Eu até tenho uma fotinha Posso mostrar a fotinha? Passa agora Aqui, ó Eu reservei algumas fotos Se você quiser me passar depois também Sim Sim Pra ficar mais fácil de mostrar Essa foto é da onde eu nasci lá em Bueno Na... De quando eu era criança na rua onde eu nasci lá em Bueno Brandão Aham Essa é a rua da Vila Nova É uma tia que eu tinha A tia... A tia Dita Ela ficava insistindo com a minha mãe pra trocar lá na Gabirol Porque ela tinha um sítio lá Do lado do Zé Roberto Então tem o Zé Roberto aqui Descendo... Sabe a estrada que você chegou até o Zé Roberto? Sim Aquela estrada que deu acesso ao Zé Roberto Aquela estrada indo um pouquinho mais Que nem o Mineiro É um tiquinho só Mas é... Não, mas isso é perto mesmo Aí pertinho assim Na beira da estrada era o meu sítio Ali, do lado então Tinha o Zé Roberto Seus pais se mudaram pra lá Trocou com a minha tia Trocou com a minha tia É, a minha tia falava Vamos trocar com o Mário Vamos trocar, trocar E aí resolveram trocar Trocar E aí a gente... Então saiu da cidade Desse local E que eu me lembro Eu tinha seis anos E aí fomos pra esse sítio Na beira da estrada E aí esse sítio eu vivia cantando No pé de pêssego E eu cantava o tempo inteiro Mas peraí... Porque meu pai cantava Ah tá, você escutava dele E o meu pai participava já dos encontros de viola Que existia junto com o pai do Zé Roberto Sei Que o pai do Zé Roberto era um violer Também cantava, adorava cantar E ele que fazia as reuniões Então tinha dança de São Gonçalo Tinha todos os movimentos Então você via isso? Eu participei Então você viu dança de São Gonçalo Participei Folha de Reis ali tinha também? Eu participei de todos os movimentos ali E o que encabeçava tudo era o pai do Zé Roberto Que interessante E acontecia na casa dele e na casa do Zé Roberto Então você foi direcionado pro local certo Pra você beber na fonte Isso! Foi incrível E o Zé Roberto tinha muito essa coisa de aglutinar os músicos As duplas Então a gente ia lá na casa não sei de quem Fazer um evento lá Cantar E aí ia na outra casa Outro dia ia na outra casa E sempre cantoria E eu sempre investigando Porque eu tive uma investigação mental Como te falei Depois eu vou falar mais nos pormenores De querer saber o que as pessoas estavam fazendo Então aquilo pra mim foi... Peraí, fazendo ou pensando? Fazer... É... Como que eles faziam pra fazer Como que pensavam Qual que era o mecanismo mental pra fazer Chegar na ação E aí o meu pai tocava viola como eu disse E eu não sabia nem afinar a viola Não sabia nada E o Zé Roberto que me ajudava Quando o meu pai faleceu Porque eu faleci cedo Com 51 anos Então eu tive a morte do pai muito cedo Que acabou me deixando bem sem chão Porque eu sou filho único Filho único O form of the player dos pais é pior ainda É... Aí você teve que amadurecer mais cedo Então... Tive que amadurecer bem mais cedo E aí eu ficava colado nas pessoas Que eram... Que hoje eu vejo Que foram pessoas muito boas Como o Zé Roberto Que sempre me trouxe... É... Sorrisos... Aquela coisa da... Sorrisos sempre... Eu nunca vi o Zé Roberto... Eu nunca cheguei lá e não dei uma risada Derrubado... É... É... O tempo todo daquele jeito E toda vez que eu ia lá pra afinar a viola Afinar o instrumento Que eu não sabia ainda Eu não tinha ideia nenhuma Por isso que hoje Eu ensino pessoas Que são formadas em música Ou formadas em várias... Formadas em universidades Encontram no meu sistema O que eles não encontram em estudos Em estudos tradicionais E eu digo que é possível Porque muita gente pensa que A gente nasce com o negócio E eu não tinha ideia nenhuma Não tinha afinação Não sabia nem afinar o próprio instrumento Então o Zé Roberto é a própria Você já cantava afinado? Você tem aquele ouvido que eles falam? Hoje eu consigo ouvir qualquer nota E sei tudo o que está acontecendo E sabe o que é É tudo desenvolvido É tudo desenvolvido Na verdade é mito o que o pessoal diz Não precisa ter o dom então Não existe Na verdade o que é a palavra dom? Até eu explico isso aí né O dom é quando você quer justificar algo Que você trabalhou muito Então você trabalha pra caramba em algo Aí você quer justificar Fica muito complicado você justificar tudo Ah fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo Então você fala Tem o dom, pronto Tem o dom É Escuta, mas peraí Qual a sua religião? Você é espírita? Eu sou católico Mas então Como que a pessoa teria desenvolvido esse trabalho sem saber né? Não, isso aí é desenvolvido não sem saber Por exemplo, tudo que os pais é o seu programador Eu explico tudo pela Você é programador de computadores De computadores Foi aí que eu justifiquei como a nossa mente funciona O que o computador faz Ele justifica o funcionamento mental É porque o computador é uma reprodução do humano né? Exato, exato Eu lido com inteligência artificial desde criança Nossa, mas nós já estamos aqui agora É, chegou na inteligência artificial É, agora que eles estão falando aí de chat GPT Eu já faço isso há anos Que legal, vamos lá E daí eu vou falar disso também E daí como eu sou mental né? Eu tenho esse lado mental Nós nascemos com todo o banco de dados dos pais Então isso que é o tal do dom Ah, entendi Então já foi trabalhado por eles E pelo avô Pelo bisavô Pelo tataravô Então a noção do inconsciente coletivo do Jung Vocês sabem o que é isso? Sim, sim Exatamente Ele vem Vem de presente É como um computador Você pega um pendrive Comprei um computador novo Pega o HD Joga tudo que eu tenho lá Tá certo Quer dizer, de onde vieram todas aquelas coisas Joga o HD Do sistema E o nosso sistema operacional Ele vem com toda a bagagem dos pais Sim Por isso que uma boa família Obviamente vai trazer muitas coisas boas Em uma família que não é muito estruturada Obviamente vai trazer problemas ali Né? Esse caminho que você percorreu Claro, teve todos os acasos entre aspas na sua vida né? Mas você foi beber em alguma fonte assim? Tipo, como eu falei do Jung Talvez algum cientista aí da computação também? Sabe aonde está a razão? A natureza A observação da natureza E a coisa mental Ou seja, lá na época não tinha televisão Não tinha nada Só tinha o rádio Era só o radinho Naquela época Naqueles lugares Eu nasci em 77 80 e pouco Lá naqueles lugares Não tinha quase nada Vamos imaginar Era escuro total Depois que começaram a aparecer revistinhas E tudo mais Mas era tudo rádio E tudo isso 46 46 Você não tinha luz em casa então? Lá no sítio não tinha Não Lá no sítio não Isso favoreceu por um lado né? Com certeza Porque até hoje Você sabe como eu ensino as pessoas hoje? Instrumento Totalmente cego Que legal Violão totalmente cego Que ano totalmente cego Porque eu até fiz um vídeo É porque Eu fiz até um vídeo falando disso Que a visão Fiz um texto Que está no meu livro Que justifica isso A visão mental Que é a visão Eu vejo Quem vê? Aquele que entende Aquele que sabe Aquele que sabe Aquele que estuda Aquele que quer se transformar Transformar-se em que? Em uma pessoa segura Segura de que? De que é ela quem conduz Conduz o que? Suas ideias Ideias do que? Do que é certo ou errado O que é certo ou errado? Só sabe aquele que vê Ou seja Aquele que vê mentalmente Escuta O seu curso de música então também Não é só um curso de música Não É um curso que você vai fazer Um desenvolvimento pessoal Uma auto-observação Uma auto-ajuda É Ele entra na cura holística Porque ela trabalha o cérebro Exatamente E se ele trabalha o cérebro É o único Ou seja A única coisa que você tem no seu corpo Que funciona é a sua mente É Eu sempre falo isso com o pessoal Você conhece o Miguel Nicoleles? Não Sim Conheço todo Ele fala exatamente isso Então Se você mexe um dedo É porque a sua mente Comandou Então no meu sistema Não tem prática de dedo No instrumento Porque tem prática mental Se você não sabe o que você quer fazer Você não vai fazer Claro Você não libera a partir daqui Exatamente E aí você trava Quando você trabalha o visual Ou com as coisas que a gente Apenas está vendo Enquanto você está vendo Você está pensando em outra coisa Então você acaba endereçando uma coisa Para outra coisa Para outra coisa Para outra coisa Acaba bagunçando tudo A mente para uma bagunça Dilui a energia E quando você trabalha o mental Foco É cheio É igual a câmera aqui Está focando apenas na minha Não tem como Sai outra pessoa aqui do ar É um foco Não sei Às vezes pega Tem gente que vê umas entidades É Exceto É outra coisa Mas então O foco mental é isso Ele é cheio E eu aprendi isso obviamente Desde criança Com essa escuridão Ou seja No passado não tínhamos a televisão Ou seja O que eu falo Sabe o que acaba trabalhando muito No desenvolvimento musical do pessoal Televisão e partitura Por exemplo Partitura você olha algo para fazer E sendo que seria o contrário Hoje eu ensino partitura para o pessoal A partitura seria depois Hoje eu ensino o pessoal assim Primeiro você tem que saber como fazer a coisa Depois você vai aprender a escrever a coisa Legal Depois você vai ler a coisa Legal Ou seja Você só lê aquilo que já foi vivido E quando a gente faz o contrário Funciona Entre aspas Funciona Porém fica esse emaranhado de ideias Que a mente não consegue justificar Dá mais trabalho A mente não justifica Tá A mesma coisa de eu te dar uma foto E você ficar segurando elas Você não consegue Você fala Por que você me deu essa foto? Escuta deixa eu falar uma coisa para você Talvez seja a propósito disso Eu não sei quem você é E eu não sabia E eu não fui atrás Mas eu segui sabe por que? Pela minha intuição Como que eu formei essa intuição? A partir daquela música que eu vi E o que as pessoas falavam de você Então eu não sabia que você tinha todo esse trabalho Ótimo Agora eu estou fazendo Estou aprendendo sobre isso E eu conheci você também Pelo vídeo do Zé Roberto E até tem uma surpresinha no final Você vai ver que legal Iba, adoro E foi muito interessante também De cara eu já vi essa profundidade Porque nós conseguimos mentalmente falando Analisar a coisa muito rapidamente Sim, a gente reconhece que tem valor E como que eu falo para as pessoas? Como que eu conheço você? Através da fala Eu falo assim para a pessoa Como que eu te conheço? Através da fala Você falou comigo Pronto, você se revelou É que nem um robô Um robô começa lá Bom dia Você já falou Gelado Gelado E a pessoa não Quando ela conversa Ela se entrega Ela passa emoção Qualquer pessoa Qualquer pessoa Então nós não precisamos nem do olho Não precisa nem te olhar Só de você falar comigo Eu já consigo captar o que você está querendo falar Ou onde você quer chegar Você consegue através da escrita também Da frase É um pouco menos Mas dá também Não dá? Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Porque na verdade O escrito é a mente revelada Você está revelando aquilo que você pensou ou escreveu Então você vê muita coisa escrita Nada a ver Sim Que não foi pensado Não foi uma coisa jogada E você vê muita coisa com muita força Que é igual o meu texto Quem vê Quem vê esse texto Quem vê Analisa e fala Que profundidade Porque é a visão mental Sim E não existe nada além da visão mental Porque ela é a mais poderosa Opa Já começou os dogma aí Não Eu digo dentro dessa visão de análise É Ela que justifica o que Se a gente pode seguir ou parar com algo e tudo mais Então a visão mental é o que faz a gente evoluir Ou seja, o que me fez evoluir? A visão mental Uhum Quando eu busquei na mente E parei de buscar o externo Eu consegui muito mais coisas Você tinha amigos, não? Quando criança? Muitos É, porque você tinha uma vida interior rica Eu vou Então talvez se bastasse assim Mas não foi o caso Você também é social, bastante social Muito, muito Mas por causa desse Eu tive muita sorte de ser filho único E o filho único tem essa característica De ele querer Tem que buscar fora É, porque quando você tem irmãos Eu noto isso hoje pela experiência e tudo mais Você tende a ficar às vezes dentro de casa Porque você tem um irmão pra fazer aquele contrato É, já resolve ali né É Aí você acaba não saindo do mundo A relação já se estabelece ali Já tudo bem Vou buscar algo Ah não, ô irmão, fala aí O que você acha E eu não tinha Você não tinha Então você teve que ir pra fora Tinha que ir E eu fui fora E aqui tem uma fotinha Vamos lá Daquela época também, ó Na escola Uhum Isso aqui é você Isso Esse é um diploma de primeira série De primeira série Lá na escola Olinto Ursini Essa pessoa, a Josi Mônica Faleceu faz um mês mais ou menos Foi sua professora Infelizmente foi minha professora Aqui de Socorro Interessante Ah, você já tá em Socorro então? Estudando? Não, não, ela Ah, ela é de Socorro É, ela dava aula lá em Guanibrandão E aqui temos outra foto, ó Essa aqui é uma Essa aqui já em... Já lá em Guanibrandão Lá na Gabiroba, já Lá no bairro do Zé Roberto Recebendo a primeira comunhão Lá na igreja do bairro Gabiroba Uhum Viu? A sua vida é sempre ligada ao catolicismo Sim Por causa dos pais, né? Família, então Fui sempre... Hoje em dia tem... É muito comum, né? As pessoas trocarem de religião E ficarem... Sim E eu sempre... É aquele negócio Eu sempre mantenho a... A ideia, né? Que vem da natureza e tudo mais Do que eu venho Eu não mudo Eu sou assim desde sempre Desde criança sou uma pessoa só Você não muda mais ser evolui Não, é... Obviamente, é Não muda a característica Ou a essência É a essência É a essência É a essência de outra pessoa e tudo mais Então eu sou sempre assim Sempre evoluindo Sempre estudando a vida inteira Sempre comunicativo Sempre a vida inteira Não paro de estudar A coisa que eu mais gosto é de ensinar Porque quanto mais eu ensino Mais eu aprendo Pois é, cara Eu aprendo com todo... Eu tô aprendendo todo dia Todo dia Eu tô aprendendo com você Claro, claro Todos nós É uma troca contínua Uhum E aquilo que eu falo pro pessoal Muita gente fala Viu, Jack? Mas tem algo pra estudar ainda? Ou você chega no limite? Da matemática Do definitivo das possibilidades Mas o que você faz com uma possibilidade Daí é infinito Também Você tem muitas... Muitas formas de trabalhar aqui Mas é... Então você tem um campo limitado E ao mesmo tempo que você tem um campo ilimitado de opções e prática daquilo Oh, Jack, eu não sei pra onde a gente vai Eu sei que tem infinitas possibilidades aqui Tem... Eu vou deixar na sua mão Porque você... Pra falar do seu trabalho, né? Eu vou deixar que você conduza então É... Eu sempre quero saber das origens, né? Você passou rapidamente, né? Pela sua origem Mas podemos voltar um pouco, complementar mais um pouco Mas eu queria saber... Não tem guitarra, nem piano, nem nada É... É voz Então a voz faz com que você se liberte Ou seja, através da voz você aprende as letras e tudo mais E isso te alfabetiza também Então eu adorava pegar letras em inglês Que a minha base é totalmente fonética Eu gostava muito do lado fonético de idiomas Pode crer E eu encontrei isso no canto, né? Aham Então por isso que eu cantava o tempo todo Eu memorizava as letras E ficava cantando Então isso... Mas peraí, você se apresentava também ou você cantava sozinho? Sim... Quando criança só cantava sozinho Sozinho Cantava no pé de pêssego, subia nas árvores Peraí, o que que passava na sua cabeça quando você cantava sozinho no pé de pêssego, por exemplo? Era como se... Na verdade só tinha a música Eu só ficava cantando É... Você se mergulhava na música e se completava ali E hoje eu me lembro que se tivesse uma câmera filmando Ia ser muito engraçado Porque tava aquele menino lá no pé de pêssego lá do meu sítio Cantando que nem um passarinho E eu acho que é como se fosse um passarinho Na verdade eu tava me comunicando, é óbvio, né? Que é uma comunicação Você tá cantando e se comunicando com outros, né? Daí pra quem que são esses outros então? São os animais? São as plantas? Você tá se comunicando Exatamente Você se sentia integrado e se comunicando com eles Exatamente Eu subia no... Por que será que eu subia no pé de pêssego? Vai ficar mais alto no palco E cantava E quando os pais cantavam O Zé Roberto fazia aqueles eventos Eu ficava prestando atenção Tá E prestava atenção no que? Na segunda voz Contanto que eu sou o primeiro aqui no Brasil A fazer um site sobre a segunda voz Como funciona a lógica da segunda voz Que eu explico que são só três possibilidades De execução da segunda voz Explicando como funciona, né? Aham E de tanta paixão que eu tenho pela segunda voz Desde criança Então eu prestava atenção na segunda voz Então quando as duplas cantavam Eu falava Como que ele faz isso aí? Mas sempre tímido Eu era muito tímido Pois é Eu não deixava nada estapar Qual foi o momento que você começou a cantar junto com os adultos assim sem querer? Como é que foi? Intencional Festa do Zé Bagunça Do Zé Bagunça Que eu fiquei sabendo que existia Lotado Outra semana agora Tem um vídeo no Youtube É de 93 Quantos anos vocês tem? 93 Tinha desde 16 16 anos É E aí você foi contratado pra tocar lá? Não Não Eu ia com os amigos Mas é nessa fase de 16 que eu comecei a sair Aí fazer freelancer Tocar baixo com os sanfoneiros Em forró e tudo mais Aí eu comecei a cantar Aí eu não parei mais Tá Mas e quando que você percebeu que você ia ser a pessoa que você é hoje? Que você ia trabalhar com a música? Olha Eu tomei consciência disso a partir do domínio linguístico Porque eu sempre fui fanático por línguas Na verdade a minha paixão é linguística E onde a música se entra nisso? A música é o idioma matriz Tá Eu até fiz uma palestra no TEDx Unicamp falando disso A música como idioma matriz Aham Ou seja, o primeiro idioma nosso foi a voz Então você imagina que lá atrás né No paleolítico Naqueles tempos lá Que o O WhatsApp estava se formando ainda A comunicação A primeira foi música É o som É o som É o som É o som Não necessariamente música Mas a música é o som Aí que não consegue desprender isso entendeu? Entendeu? A música cantada e a voz falada é a mesma coisa Só que ela é organizada de forma diferente Organizada diferente Tá Mas é a mesma coisa Então a fala né A conversa atende uma coisa E a música atende o que? É os sentimentos? Os sonhos? Não, isso é por causa da letra Na verdade o que faz você sentir a música assim assada é por causa da letra Você presta atenção na letra e ela te leva pra algum lugar dependendo do assunto Tá, mas e quando não tem letra? Quando não tem letra ela tem um assunto também porque ela é o idioma Então E aí a gente tem assuntos na música Porque eu gosto muito da música sem letra Justamente porque parece que ela abre mais do que fecha Posso pedir pra falar alguma coisa aí? A música ela é um idioma Sendo um idioma ela contém assuntos E quando você tá ouvindo uma música só com um som Você tá ouvindo um dos assuntos E aí você tem um assunto 1 Conhecido como Jônio Tem um assunto 2 Conhecido como Dórico E assim por diante Então cada assunto desse Traz uma informação Entendeu? De tristeza, de alegria De várias Então mas isso é cultural também né? Porque cada cultura entende o som de uma determinada maneira Na verdade Existe um som universal? Não, existe, ela é matriz Isso aí faz parte da natureza Exatamente Em qualquer lugar do mundo o som é o mesmo Entendeu? A forma que a gente acessa é diferente É diferente É por causa da cultura Mas só que se você tiver um domínio avançado e definitivo da lógica dos sons e da matemática Você chega no mesmo parâmetro em qualquer lugar do mundo Ou seja, a mesma análise que eu chego aqui o indiano vai chegar também Vai chegar O árabe vai chegar O chinês vai chegar O japonês vai chegar Na mesma análise se a gente for na mesma conta Se a gente conseguir fechar a conta É que cada um vai ter um ponto Devido a tecnologia e devido a experiência, né? Da tradição Então quer dizer que se você for até aquele nível Você chega no mesmo resultado Quer dizer? É como se fosse a água A água você tem o mesmo resultado Nível mundial todo mundo conhece a água Entendeu? O som não Se eu executo aqui algo da minha experiência, da minha cultura Você mostra para um indiano e para um árvore ele não reconhece Então Só que porque ele não tem o conhecimento do mesmo nível E o que ele faz também acontece comigo Ou seja, o repertório dele também vai soar, né? Vai Dentro da análise vai soar diferente, estranho Então e dentro desse conceito aí Será que daria para a gente fazer uma música que acessasse Que assim, que driblasse barreiras e chegasse, por exemplo, no coração Para amolecer o coração das pessoas Estou fazendo isso uma fantasia Sim, sim Não, existe a lógica Existe a lógica Existe só um som que mexe com o mundo todo Que é o da base O da base Existe um fundamento lógico do assunto da língua É Que é a mesma coisa do da língua falada Você vai aprender japonês Se você falar oi e tchau Você entra no assunto e sai Mesmo sem saber mais nada Tá Você falar oi, o cara te dá atenção É Daí você não fala mais nada E fala tchau Encerrou o assunto, pronto Você precisa de duas palavras Então essa é a base do idioma Tá Na música também existe a base Existe uma base Que ela é fundamentada pela corda Uma corda vibrada Uma corda já fornece todos os sons Se você usar os sons dessa corda A nível mundial ele funciona Tá Ele não é subjetivo Quanto mais simples mais abrangente Quanto mais universal Mas ele não é subjetivo Ele está ali É só você usar aquele material E toda vez que você usa esse material Com conhecimento Você tem que desenvolver percepção para isso Aí você consegue atingir o mundo todo Inclusive o próprio local Ou seja, eu consigo Atrair a sua atenção usando esse material Escuta, mas então você compõe Você compõe Exatamente Você compõe pensando nisso Sim Mas aí você tem que associar a sua emoção E toda a sua história Ela é consequência Na verdade a emoção Essas coisas subjetivas Elas dependem de cada um Quando você tira o subjetivo De lado e volta para a raiz Para a base Com a análise Você consegue produzir emoção A emoção é resultado de produção É como se você dominasse a técnica Daí você faz automático Vai sair melhor Vai sair melhor Por exemplo, um compositor Que diz que compõe por instinto Uma intuição Ele não é tão profundo Quanto quem tem o conhecimento De todo o sistema Não é tão profundo Embora você possa falar Nossa esse compositor Mas se você analisar de forma técnica Pode ser que você ache algum buraco ali Entendeu? É como qualquer construção Se o cara deixar de medir algo Pode ser que fique alguma coisa A gente é acostumado a fazer vídeo Ou desenho Seu câmbio E tudo mais Você vê se ficar um sentindo Um negocinho ali Você percebe né O ajuste da matemática Você vê nos braços Qualquer coisinha diferente Você nota É Então existe sim uma base Essa base linguística Por isso que talvez Talvez você possa não ter ouvido falar disso Por causa dele Porque é do linguista E não da música Então eu trouxe dados Matemáticos e linguísticos Que nem o matemático conhecia Nem os linguistas conheciam Entendeu? Por causa da paixão de línguas Desde criança quando eu conheci inglês Conheci fonética Eu queria saber como que Sabe o dicionário de inglês por exemplo Que tem aquela pronúncia Tem, tem Eu queria saber aquilo Sim, mas é interessante E quando eu decodifiquei aquilo Foi um passo para quando eu cheguei na música Entender a partitura Eu falei por que eles escrevem essas bolinhas Ah tá E o que que quer dizer essas bolinhas E aí achei a falha e corrigi Entendeu? Que legal Achei problemas ali e corrigi E você fala outras línguas não? Sim É Você tem facilidade né cara Todos os idiomas Eu sou fanático O Duolingo hoje Sabe para vocês dessa? É o site É o Duolingo Eu sei que é o Duolingo É legal Eu estou com só hoje por exemplo Quanto você está aprendendo? Quanto que eu gosto de estudar? Hoje foi o meu dia 1074 de ofensiva Você bota uns desafios para você Estudando sem parar Não, isso é o Duolingo que faz né Ele faz é É mais sensibular né 1074 Então eu estudo tudo Mas eu estudo mais o que? A minha própria língua Português Porque se eu estou estudando inglês Eu estou estudando meu próprio português Então eu ensino isso para as pessoas Sim, sim, sim Eu estudo português Eu estudo português como se fosse americano Eu estudo espanhol como se fosse americano Estudo italiano como se fosse americano Francês, alemão Entendi Como se fosse americano E de tabela eu estou praticando meu próprio idioma É porque no domínio Se você sabe se comunicar na sua língua Você vai saber se expressar em outra Vai facilitar o caminho né Que eu digo também que só existe um idioma Na verdade é só o seu Porque quando você aprende outro idioma Aquele outro idioma é só uma maneira diferente de falar o seu próprio idioma Então só existe o seu O outro é só outra maneira de falar Entendeu? Aí fica muito mais fácil Você se resume a um Fica mais fácil Cara, não acaba isso Pera aí Você montou algum curso online Você vê que é mais fácil Então Essa cura holística aí O que aconteceu? Eu descobri que o negócio era mental com uma língua Por exemplo, você fala português, inglês, qualquer idioma Você não vê o idioma Você não consegue ver a pessoa falando Você tem que pensar né Então é um processo mental Eu fiz isso com a música Aí desenvolvi um sistema Que é um software Passo a passo de como fazer uma instalação mental em qualquer pessoa Ou seja, você quer aprender viola caipira Eu consigo instalar na sua mente O sistema Para você poder aplicar na viola caipira E pronto Você instala um chip ali que tem as informações Não, você passa por um procedimento Fazendo um paralelo assim Exatamente Você passa por um procedimento de vivência Como se fosse uma criança Pois é, isso que é importante Porque a gente sabe que você Tendo uma vivência de seis meses nos Estados Unidos Vale mais do que quatro anos De repente numa sala de aula né Exatamente Então essa vivência Para mim é fundamental Porque ela é mental Tudo que é mental É provocado Vai ter desenvolvimento Então eu provoco a sua mente Então através desse sistema Você consegue provocar a sua mente E consegue a partir disso Dar seguimento Ou seja, porque se você aprende Sem a mente Você tende a mostrar o que você fez né Você tende a ir pelo apelo visual Só ficar no visual E isso é aquilo que eu te falei Você pode estar olhando aqui Pensando em outra coisa Eu não consigo acessar a sua mente Eu não consigo ver se você realmente está aqui Por isso que você manda fechar o olho né Exatamente Porque pode ser que você esteja falando Mostrando algo aqui Mas a sua cabeça está lá Não sei na onde Então através desse procedimento Eu consigo realmente fazer com que você fique aqui E ficando aqui Quer dizer, ficando no seu eu No presente né Você consegue ter um desenvolvimento E consegue sair daquilo que você está né Porque todos nós estamos num ponto E a gente tem que evoluir para outros pontos Que não é o mesmo ponto que eu Por exemplo, se você começa a estudar Você não vai seguir o mesmo caminho que eu Mas você vai para os mesmos pontos Que estão lá Para todo mundo Então você abre E você continua evoluindo E da outra forma você se tranca Porque você está no visual e pensando em outra coisa Aí você se tranca e começa a pensar em coisas paralelas E acaba não evoluindo E as pessoas podem achar na internet esse curso seu? Sim A gente vai botar na descrição do vídeo Sim, sim, sim E assim Qualquer pessoa pode Qualquer pessoa Qualquer idade Vai depender do idioma Vai depender do idioma Se uma pessoa fala Ela consegue falar o idioma na música Entendeu? Uai Porque é o idioma Agora se ela não fala Daí já é outro procedimento Aí tem que desenvolver a fala Para depois ir para esse fundamento Mas quem não fala? Só os mudos? Os surdos mudos? Não Quem não fala? Se uma pessoa fala Ela já está pronta para aprender qualquer idioma Inclusive na música Porque ela tem que pronunciar as palavras As notas E aí quem não fala e quem não vê Obviamente vai conseguir executar também Mas não tanto com a precisão de quem fala Porque a comunicação de quem fala Ela é mais rápida E de quem não fala Ela é mais reduzida Porém tem como também Óbvio Porque se eu ensino o computador É Eu ensinei o computador criar música Eu fiz uma rádio com o computador Executando músicas minhas Dá certo Que legal Então qualquer pessoa consegue Você está falando esse negócio de falar as notas Porque parece que os indianos tem isso aí Não tem? Eles falam as notas, né? Todo mundo Mas essa fala que eu estou falando É consciente Sei O que eles usam já é cultural Ou seja, não é consciente O que é não ser consciente e ser consciente? É comunicação Se eu falar para você Eu não estou comunicando com você Agora se eu te ensinar a lógica da comunicação E fizer um som comunicando com você E você trazendo essa informação para mim Daí vira comunicação Então o que eu trouxe é comunicação Então o lado comunicação Então passa por tudo isso O CONACOL indiano e tudo mais Passa por todas essas ideias mostrando como funciona O lado da consciência e do não consciência Ou seja, o que eu trago é comunicação Porque é linguístico Se eu te proponho algo que não tenha comunicação No final das contas o nosso resultado não vai ser assim O que nós falamos? Tá Entendeu? Daí você pode lembrar do Jazz O pessoal fala O Jazz está se comunicando, fazendo um som Não Eles estão indo pelo som Porque no final das contas eles falam O que fizemos? Ah, improvisamos, sei lá o que saiu Mas eu acho que saiu um negócio legal Todo mundo deu risada, deu palma, beleza Mas não é isso a minha proposta A proposta é mental de você saber o que está acontecendo mesmo Entendeu? Para depois poder brincar? Será que é isso? Não, a brincadeira é isso que a gente está fazendo com a voz Nós estamos brincando com a voz aqui, conversando Só que nós estamos dosando as nossas informações Para a gente falar exatamente o que é para ser falado Para sair alguma coisa coerente, que seja compreensiva e tal Ou seja, não podemos improvisar na nossa fala Senão vai ficar desconexado Na fala não, mas assim, nós podemos improvisar no rumo, né? O rumo que nós estamos tomando, eu não sei qual vai ser Não, geralmente a gente sabe, né? Mesmo assim a gente sabe Você pode ver que se eu coloco Se você tomar um rumo diferente, você for para um lado Não, eu estou falando da nossa conversa aqui Então, mas mesmo assim a gente está comandando A gente tem um sentido O sentido está sempre por trás Tem um sentido, mas assim Eu só sei dele no momento que eu escuto o que você está falando E eu interajo comigo mesmo aqui dentro E aí a gente vai É isso que eu estou querendo te dizer Será que eu quero entender essa... Mas a base é a conversação, é isso que eu estou dizendo Existe o lado que você está fazendo em tempo real Mas com base na conversação Agora a música, por exemplo, quando é baseada só na improvisação Sem essa base de comunicação Aí o resultado... Ah, tá certo Porque ela tem que ter um resultado É esse que é o problema Em qual resultado vamos chegar? Se a gente seguir esse caminho E se a gente seguir essa outra vertente Então se aqui a gente segue Todo mundo segue e chega no resultado, beleza Um resultado comunicativo Porque a comunicação é o que faz a gente crescer Que faz a gente saber o que a gente está falando, né? Os limites e tudo mais Escuta, eu estou errado O Zé Roberto falou que você trabalhou com ele Sim Como é que foi essa experiência, né? Porque assim Tudo que ele fazia eu estava junto Então ele falava Me ajuda aqui Eu ajudava Mas você não era então um funcionário dele efetivo Não, não Era ajuda Tipo assim Quer fazer isso aqui Você gostava da energia dele e grudou nele Eu queria ficar o tempo todo É Fazendo... Um dia eu até lembrei Falei com a minha esposa Ele falou pra mim João Marco Eu preciso passar um recado Não sei pra quem Lá não sei na onde Você vai lá De Égua E eu peguei a Égua e fui Era longe Não sei onde lá Pra passar um recado Em Pelo mesmo Em Pelo Em Pelo E aí ele chamava princesa E aí ele até falava Então tudo que ele Ô João Marco, você pode fazer isso Fazer isso Então eu sempre estava Aquela troca de ideias Sempre cantando Porque o que ele me ajudava Era com essa parte do canto Da... Da... Ele te alusava nessa parte Me ajudava Então ele foi humilde ali Quando ele falou que não sabia né Ele que me mostrou A primeira revistinha As revistinhas de música Eu falava Zé, mas como que faz isso aqui Daí pronto Ah, beleza É isso Então pá, já era Aí eu ia em casa hein Entendeu Porque... Porque aquela ideia da gente fazer do nada Não existe A gente tem que sempre ter alguém que... Tem uma base ali É Todos nós E também tem uma referência Para aprendizado né Que é aquela frase Todos nós nos apoiamos nos ombros Dos nossos antepassados Pois é É coisa da tradição Que eu acho que é por isso Que eu... Um dos motivos Pelo que eu faço isso É que eu percebo o valor né Daquilo que a gente vem trazendo lá de trás Que determinou aquilo que a gente é hoje Que antes de existir a cultura escrita Tinha oral né E ainda existe né Na verdade né E assim As pessoas falam Ah, a coisa está morrendo Eu falo assim Eu acho que ela não está morrendo Eu acho que ela está adormecida Mas sem ela Eu acho que a gente perde muito do sentido da vida Porque se não vira tudo um robô Você vai aprender as coisas friamente né Sem ser através de uma pessoa que está te passando A contação de histórias né Exatamente Ela é a base né Mas você pode perceber que a base que nos segura E que faz a coisa funcionar é a oral ainda É a parte... Mas é isso que eu percebo Mas é isso que eu percebo É... É isso que eu percebo E assim... Passa... Nos vídeos assim... Eu não sei porque que eu faço Mas eu sei que eu tenho que fazer isso Porque é importante E não só pra mim Mas pelo feedback que as pessoas me dão Do que acontece com elas quando elas assistem os vídeos Né Então... E é oral É... O pessoal reclama Seus vídeos não mostram muita ação Mas cara... É o universo quando eu escuto o outro falar né Pra mim aparece... Abre um monte de coisa né Pra você ter certeza que sim também Sim, com certeza E é possível até ouvir apenas né Apenas Exatamente Meus vídeos dá pra ouvir As pessoas relatam exatamente isso É... Porque você não precisa nem estar vendo ali Por isso que a história é interessante Então esse momento do Zé Roberto era isso Sim Ele montou essa fábrica de bloco lá Ah, você ajudava nos blocos? E foi nessa parte dos blocos Eu fui um dia Foi um pouco mais romântico Era... Olaria Era terra Mas não... Era bloquete Era... Aquele bloquete de rua e tal É aquele bloquete de rua É aquele lá Ah, o primeiro dia que eu fui a mão já virou... Nossa... Se uma lixa Ah... Aí já desistiu Já desistiu Não era pra você Não Mas aí trabalhei de várias outras coisas Como eu fazia muitas outras coisas Cheguei a arrancar batata Trabalhar de banho de café E tudo cantando Tava no pé de café e cantando Você cantando Cantando o tempo todo Mas... E aí o pessoal juntava Cantar com você? Cantava junto? Não? Não... Era eu cantando... Vez em quando Um obviamente fazia uma voz junto Ah... Ah... Um plano é sempre... Mas eu sempre... Eu fiz de tudo lá Porque daí a partir desse momento Que eu caio no sítio Eu passo a viver Essa cultura, né? Uma vez eu tentei plantar arroz sozinho Plantei tudo errado Ah... Ali no... No quintal Que ele tentava fazer tudo, né? Quando eu era criança Tá... Mas sempre estudando... Querendo entender os códigos da música e tudo mais E você fez alguma formação? Você foi na escola? Fez o... O básico? Você foi pro ensino superior? Ou não? Não, não... Não porque eu vi que não ia ter o resultado Olha que bom eu também Eu entrei na porta do ensino superior três vezes E eu falei O que eu estou fazendo aqui? A vida não é isso pra mim não Contanto que eu fui convidado pelo TUT da Unicamp A fazer uma palestra no TEDx Ah... E... Falando disso Ou seja, falando de coisas que eu vi, né? Ou seja, da música e tudo mais Não só da música Mas você vê que é uma experiência de vida assim Que o meu negócio Ao invés de eu defender a minha tese lá Eu peguei e fiz antes Comigo mesmo Então eu próprio defendi Sim Mas obviamente com grandes pessoas, né? Fui estudar com grandes nomes também De... De forma particular Pra mim ter esse feedback Porque eu sempre me esperei das pessoas Obviamente com mais vivência, né? Tipo o Zé Roberto mesmo Uhum Ele foi um professor, né? Sim E daí outras pessoas eu ia atrás Ah, quem que é o cara que é da didática? Eu ia atrás dele Entendeu? Então é interessante você falar do Zé Roberto Porque ele é uma pessoa que não é estudado, né? Que... Mas ele é mestre Não, mas é malandro, é Nossa... Porque aquilo, né? Ele é mestre da vida, né? As coisas da vida E na verdade a escola é essa, né? O... A visão, né? Você tem que mostrar... E mostrar firmeza nas coisas Fazer as coisas sempre de verdade Porque se você colocar a verdade nas coisas Você não consegue enganar Não conseguindo enganar A tendência sua já é de evolução Pode crer Já é É isso mesmo Porque se você ficar enganando, enganando Você fica enganando aquele meinho ali E você não evolui e você fica ali Fica ali, você não sai daquele meinho que te afirma, né? Que confirma Então quando o Zé Roberto falou Aí eu fiquei aqui Ele foi, tipo assim, entre aspas No conhecimento ali Porque é a verdade A verdade faz isso, né? Eu fui pro lado meu Ele foi pro lado dele Cada um na ideia E ele me mostrou coisas dali Que eu, pum, fui embora, né? Então é isso que faz a gente evoluir Então se você ver tudo que eu fiz desde lá E até agora é o que eu vou fazer Ou seja, é tudo evolução o tempo todo Não para um segundo Então como é que você percebeu então Antes de entrar no ensino superior? Você já sacou isso? Não, na escola básica já Na escola básica Já viu que aquele negócio ali era devagar Eu tinha alunos Ó, eu tenho um aluno lá de Bueno, né? O apelido dele era Muxo Não lembro nem o nome certo dele Ele falava assim Nossa, você tá falando inglês mais que a minha irmã Ela era professor da escola Aí eles davam os livros de inglês pra mim As professoras Eu tinha o Carlos Eduardo Ele adorava, me adorava, né? Falava muito de mim Um professor de matemática Então eu adorava estudar por conta sozinho Mas estudava profundamente E isso é contra a escola, né? Porque a escola quer que você fique meio que Naquele conta gotas Então eu fui assim desse lado Que eu tinha que apurar os meus anseios Eu tinha que chegar numa conclusão Porque é isso que eu tô te falando Não adianta nada nós falarmos de algo E não chegar num resultado Nós temos que ter um resultado positivo Tanto pra mim quanto pra você Quanto para os demais Resultado Porque tudo que a gente faz na vida é isso Tem que ter resultado Não pode ser só ação Porque muitas coisas que as pessoas fazem Às vezes fazem muita coisa Muita coisa, muita coisa Mas que o resultado Às vezes não é final É a mesma coisa se fazer um bolo maravilhoso Mas na hora de comer Ele não tá legal Ninguém vai comer o bolo Então todo mundo que faz um bolo Que nem o Zé Roberto e a Laura fazia as coisas lá Até hoje Fazem, né? Pra comer Eles fazem muito bem feito Então quando eles fazem muito bem feito Com carinho e tudo mais Sabe que todo mundo vai saborear aquilo É igual a nossa conversa Escuta e a espiritualidade com você Assim, você acha que é um componente importante Na sua vida? Como é que é? Como é que você se relaciona com isso? Eu acho que é segurança mental Porque se você não tiver esse lado aí Seguramente você pode começar a ir pra outros lados É porque eu vi você recebendo a óssea ali comungando, né? Sim Então, até hoje você vai? Você frequenta a missa? Você frequenta os ambientes? Como é que é isso? Hoje menos A partir da pandemia Teve essa diminuição, né? Eu acho que geral É Acho que todo mundo teve esse afastamento Tá Não devido a religião e tudo mais Mas devido a esse medo de encontrar pessoas Que parece que o pessoal ficou com medo, né? Ficou meio com medo de se relacionar Então a partir da pandemia Eu acho que teve esse afastamento geral e eu também Tá, mas então no seu íntimo como que é? Você faz orações? Você conversa com Deus? Assim, eu sou totalmente Eu sou totalmente Graças a Deus Eu sempre agradeço O dia todo dia Tá certo Eu sorri A primeira coisa que eu faço ao levantar e olhar no espelho é sorrir Aham Pode crer Positivo Porque se eu tô positivo comigo mesmo Porque o sorriso une, né? E a tristeza desune Ou seja, quando eu tô sorrindo eu tô unindo Eu tô Às vezes eu tô pensando Pá Aparece um aluno novo Já vem outra pessoa Então quer dizer que eu tô sempre atraindo coisas boas Já tá dizendo sim pra vida, né? Que nem a música Eu fiz a música Olha pra você ver a música O Zé Roberto foi te mostrar Você vê? É E eu fiz há 15 dias Há 15 dias Há 20 dias Eu errei, hein? Ele falou que você mandou recentemente pra ele Eu falei, puxa, olha a sincronicidade das coisas Não, incrível Sabe o que eu notei quando ele começou a entrevista contigo lá? O celular na mão dele, né? Ah Eu falei, olha o Zé Roberto agora também não tá largando da caixinha que a gente brinca É Olha lá o Zé Roberto que é caixinha E depois que eu descubro que era pra mostrar a música Ele deixou com a Laura já Ele sabia que ele tinha que mostrar a música, né? É Já deixou o celular na mão Você viu que ele veio com o celular de dentro? Sim, sim, sim Ele veio com o celular na mão A hora que você tá falando E a Laura vai lá e pega o celular na mão dele E eu noto tudo Porque a gente vê os detalhes do vídeo, né? É E... Cara, eu vi na hora, quer ver? O dia que eu mandei pra ele E isso é muito engraçado, né? Porque... Vamos lá É muito bom Ela vai tocar lá, vai Ele que fez a moda? O Jack Lee mora em Socorro hoje Certo Ele mora em Monte Alegre Tá Ele é nascido aqui, vizinho E... Vou contar a história dele pra você Tá Na casa do Zé Roberto Na cidade de Vivoeno Na casa do Zé Roberto A cantoria acontece Sem ter um dia bem certo A dona Laura sorrindo Já com o portão aberto O Zé Roberto vem cantando O Zé Roberto vem cantando Sempre vivem com a vida Canta a moda de viola Ele cruada tem sentido Canta a moda de viola Canta a moda de viola Bem pertinho da cidade Quem chega é bem tratado Independente da idade De perto ou bem de longe De socorro ou de trinade De cavalo ou de charrete De caminhão ou a pé Todo mundo faz questão De ir na casa do Zé Quando chega a madrugada Um cafezinho bem quente Logo vem a dona Laura Trazer bolinho pra gente Bem quentão e caipirinha É um vinho de vente O pastel vem no momento Que a barriga esvazia Quando para a cantoria Já tá no nascer do dia Já tá no nascer do dia Depois de cantar bastante Chega a hora de ir embora Seu Zé diz que ainda é cedo Canta mas esquece a hora Puxa aquela moda boa Pra eu cantar pra minha nora Meu filho esquece o tempo Vamos criar nossa história Canta a brasa em Paraguá Que alimenta a memória Saímos de lá no almoço Depois de três dias fio Seu Zé tricolizou Com o coração amigo Ele contou para todos A alegria que sentiu Foi um momento divino Desses que jamais esquece Foi um rosto de verdade Que os seus Zé só agradece-se Aê, Zé Alberto É, tinha que ser agora Porque foi exatamente essa música Que mexeu comigo Eu falei, pô, isso aí Tá vindo lá do passado Como que esse cara Conseguiu pegar aquele espírito Do antigo Porque é o sertanejo raiz Que conta uma história Tudo ali referia ao passado Aquilo podia ter sido contado Assim há cem anos atrás Então, eu sou conhecido Graças a Deus, modéstia a parte Do piano Por pianistas No jazz Que eu estudei Um grande, famoso Pianista, professor Que já não está mais aqui Já não está mais aqui Mas me ajudou muito Wilson Cury Pianista de jazz Estudei baixo Sou baixista Sou guitarrista Vários instrumentos Eu não tenho instrumento Mas quem que eu sou respeitado? A viola caipira Jura? A viola caipira É o que mais me atrai É o que mais me deixa assim Se alimenta Ela foi Ela participou do meu livro Na introdução do meu livro Teve um grande Um cara Que é um grande amigo Daniel Daibem Que falou do meu sistema Ele mencionou a viola lá Ou seja A viola, eu participei do livro A Viola do Brasil Lembra? O livro não É interessante esse livro também Aqui ó Cara, eu conheço tão pouca coisa Olha lá Eu estou nesse livro aqui também Aham Ah Olha assim Na minha gente não está o biquinho E aqui na página Eles colocaram aqui Todos os milioneiros do Brasil E quando você compõe Você compõe para qualquer estilo Qualquer estilo Isso Mas só que a paixão está ali A paixão está ali né Cadê você? Jack Lima João Omar de Lima Aham Só tem um errinho aqui Bando Brandão São Paulo Na verdade é Minas Tá Ah, e botaram como São Paulo É Mas está ali Monte Alegre do Sul Agora me explica Por que esse nome Jack Lima Porque assim Jack Lima não ia me atrair Se alguém falasse Jack Lima Eu não ia me sentir atraído Como eu me sentia atraído pela música que o Zé Roberto tocou O Jack Lima porque eu era cantor de uma banda na época Que era de rock? De tudo Era de tudo A banda chamava-se Salada Musical Aham O nome já diz E esse amigo é um amigo de Bueno também que me convidou para vir para cá E eu vim para cá por causa desse grupo E era o grupo Salada Musical E a gente fazia de tudo Do sertanejo Rock, MPP Era a época do Mamonas Assassino A gente assistia karate A gente fazia Igual o Mamonas Lamentei que eles morreram E aí eu cantava a música Jack Tequila Lembra da Jack Tequila? Sim, sim E aí o pessoal começou a me chamar Ô Jack Tá, por isso ficou Aí pegou É que nem o meu abelha Chico Abelha É, olha só Apicultor Apicultor Eu deixei E aí eu fiquei com esse Jack por muito tempo Depois eu participei de um festival Onde eu fui destaque Melhor instrumentista No mapa cultural paulista Com uma música chamada Maravilha Tem no Youtube Eu Cabeludo Cabelão assim E aí o Marcelo Lima Estava na Secretaria de Cultura de Monte Alegre do Sul Aí o nome dele é Marcelo Lima E o meu João Omar de Lima Aí ele falou Por que você não bota Lima aqui? Aí era só Jack Ele ficou Jack Lima Jack Lima E você é conhecido por Jack Lima Jack Lima Aí ninguém conhece como João Omar Que legal Exceto o pessoal lá Jack, você está acostumado O povo te chama de Jack então Agora faz É, já é né Já pegou Pra você ter ideia Eu coloquei no talão de cheque Na época que eu fazia as coisas Em Monte Alegre por exemplo Fiz umas coisas lá E daí eu precisava de cheque na época Porque na época da época do cheque Em 2000 mais ou menos E aí ficava esquisito né João Omar de Lima Aí eu falei O banco lá dá pra pôr Ficava esquisito É engraçado E eles colocaram Então E aí eles colocaram o Jack embaixo Então tava lá o nome João Omar de Lima e embaixo Jack Lima Jack Lima Ah, ficam os dois nomes então Ficou o cheque Consegui colocar Mudar É... Gente, tem livro dos recordes Isso É livro dos recordes É os recordes Em português é recordes É Primeiro software para a prática E eu também duas vezes Olha só Aqui ó Caramba Meu, você não é pouca coisa né Acho que 79 Olha aí Caramba, olha só Escuta, e essa coisa de você Que você podia ir pra uma coisa maior né Você podia estar em São Paulo Você podia estar em Nova York Ou na Europa Qualquer lugar É Você escolheu estar aqui Por causa da missão Foi consciente essa escolha É por causa da minha missão Porque na verdade Você se deu conta dela depois Sim, sim, por causa da minha missão Eu quero fazer com que as pessoas Tenham essa consciência da música como linguística E evoluam de tal forma Ou seja, mental A minha mente é totalmente livre Eu consigo dormir bem Eu tenho alunos de 70, 80 anos E crianças Ou seja, que vem Com esse trabalho mental que eu faço né Então se é bom pra minha mente Todo mundo que chegar até ela vai ser bom também Vai poder ser bem E se você vai pra esses meios Eles estão muito enraizados na cultura E no negócios também né É Então eles acabam distraindo essa informação Porque quando me veem Por exemplo, que que você vê o músico a primeira coisa Ah, toca aí, toca, faz um som Aí você faz um som Só que a partir do momento que eu faço um som Eu te distraio Com som Porque eu faço muita coisa né Aquela coisa e fica assim E aí a gente acaba distraindo esse lado lá de baixo Então a minha preocupação é essa Eu não quero perder isso Você fala que é da cura É, exatamente Tem a ver com a cura É, porque eu não quero perder isso Porque o meu lado é da medicina A única loucura Não, cara Mas então estamos juntos Porque eu também acho que meu trabalho Eu também acho que não Eu também sei que meu trabalho é cura É E eu não Por um caminho meio enviesado Mas eu descobri que é cura Então E aí a gente não pode se perder Tá Desfocar Desfocar Porque tudo Por exemplo, eu consigo estar em qualquer ambiente Em qualquer lugar do mundo Só que dependendo do ambiente Eu sou desfocado né Porque o meu propósito Não é aquele Tá, entendi Entendeu? Por exemplo, o meu propósito Não é performance em palco internacional O meu propósito É mexer com a cabeça das pessoas No sentido de melhoria né De fazer com que ela se sinta Bem né Que é que nem Já teve casos de histórias De músicos de orquestra De 40 anos Parar com a orquestra E nunca mais tocar De tanta Tá Entendi Informação que não tava legal né Então as pessoas agem muito dessa forma E eu não quis ir pra esse lado Eu falei Não, eu tenho que estar livre Pode Agora você falou uma palavra já Livre Você tem que ter a liberdade De agir de acordo com a sua essência E com o seu propósito de vida Exatamente Ou seja, ninguém pode falar Você tem que fazer isso por causa disso Não, não Acabou Aí já não é né É E daí eu consegui isso E aí somos livres Nós podemos ir pra onde que Né Se for necessário Pra você quiser E aí você tá totalmente livre Mas livre para a ajuda Sim Ou seja, pra enquanto tá vivo Cooperar com os demais Nossa, que lindo isso Não livre Preso Porque tem um cara que fica livre Só pra ele também Que é o egoísmo total né É livre entre aspas dele Aí ele fica na dele Não, o meu não Eu sofro muito com isso Ou seja, eu quero ajudar as pessoas E ajudei tanto que eu fui atrás de músicos Eu queria aglutinar todo mundo Participar de tudo quanto é evento Da cidade e tudo mais Ajudar todo mundo Mas aí eu percebi que as pessoas Não são muito assim Não é todo mundo que é assim Pois é, as pessoas tem que te pedir talvez né Eles tem que perceber o seu valor Pra pensar de você Exatamente Porque aí eles vão se abrir né Exatamente Daí eu comecei a filtrar isso E falar não, deixa Eu só vou participar de pessoas Que estão com o mesmo propósito Que estão prontos de repente Pra isso né Pra isso né Trabalhar junto né Exatamente E aí é essa Essa é a proposta O propósito de vida Enquanto eu tô vivo O Silvia vai demorar viu Não Tudo bem? Gente meu sapato Olha o que que eu fiz Ah não, vou tirar esse aqui agora E a gente vem da roça Desculpa aí Coisa do propósito de vida É muita E tem a surpresinha no final Que você vai gostar hein É E aí ele fica anunciando né É o Mer Chico Chico seu canal é um estouro E eu já entendi o que que é a surpresinha Vai dar alguma coisa nisso aí Mas você é rápido também né Sou é Não Falando com o músico, compositor né Olha na casa do Zé Roberto É isso aqui Olha eu vou explicar a letra Legal Que é a primeira Como que é feita a construção De algo que você tem conhecimento Assim fica mais fácil Aí Saí ali Aqui ó Olha só Na casa do Zé Roberto A ideia é a seguinte Você consegue notar algo Olhando pra esse Pra essa música Algo interessante Os bloquinhos né São cinco Ah São cinco Tá E cada linha Tem três que É Três que rimam E duas que finalizam rimando também Uma outra rima é Verdade Então quer dizer que eles finalizam as três rimando E as duas rimando Finaliza as três rimando Então dá um trabalhinho pra fazer isso Dá Dá Que Imagino que dê É Então ficou muito interessante ó Mas ficou redondo né É um trabalhão então né E aí eu fiz também a parte da viola Que ela tem tipo uma mistura de pagode Moda de viola e cururu Tudo numa coisa só também Sim É interessante É E o total dela pra dar cinco minutos Tudo cinco Ah Por que os cinco Entendeu? Então porque cinco estrofes Com cinco linhas cada um E cinco minutos de duração E pra atrair a paciência dos músicos Porque todo mundo quer algo muito rápido Verdade Inclusive eu mostrei pra um dos violeiros Ele falou Nossa mas tá muito longo né Olha só Eu falei Daí eu contei a história Eu falei É um violeiro já tá achando longo hein Daí eu falei que era um processo composicional né Isso é uma técnica composicional Uhum Eu quero que dê cinco minutos Então ficou cinco minutos de duração Com cinco estrofes Cada três rimandos Dois rimandos E ela tem um início E um fim Eu vou contar a história primeiro Pra ficar mais fácil de entender Vai 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 Na cidade de Bueno Na casa do Zé Roberto A cantoria acontece sem ter um dia bem certo Porque lá no Roberto você não combina Hum Você chega É esse mesmo É a dona Laura sorrindo já com o portão aberto Ela já deixa tudo pronto O Zé logo vem cantando sempre de bem com a vida Canta a moda de viola e toada bem sentida Que é a nossa raiz né No bairro da Gabiroba eu coloco entre aspas Porque na verdade é Guabiroba Só que eu falo Gabiroba Então por isso que eu coloco entre aspas É Gabiroba No bairro da Gabiroba Bem pertinho da cidade que é do lado Quem chega é bem tratado independente da idade De perto ou bem de longe De socorro ou de trindade De cavalo ou de charrete De caminhão ou a pé Todo mundo faz questão de ir na casa do Zé O terceiro estrofe Quando chega a madrugada um cafezinho bem quente Logo vem a dona Laura trazer bolinho pra gente Tem quentão e caipirinha e um vinho diferente O pastel vem no momento que a barriga esvazia Quando para a cantoria já tá no nascer do dia Aí Depois de cantar bastante chega a hora de ir embora Seu Zé diz que ainda é cedo Canta mais esquece a hora Puxa aquela moda boa pra eu cantar pra minha Nora Meu filho esquece o tempo Vamos criar nossa história Cantar faz bem pra alma e alimenta a memória E aí o final Saímos de lá no almoço Depois de três dias a fio Seu Zé ficou lisonjeado com o coração a mil Ele contou para todos a alegria que sentiu Foi um momento divino desses que jamais esquece Foi um rose de verdade que o seu Zé só agradece Que lindo cara Que redondo sabe E aí a moda já cantando Vou fazer junto Casa do Zé só Tinha que botar umas cenas do filme agora Eu quero entender o seu processo criativo E por que que você fez a música pro seu Zé? Você conversa sempre com ele? Qual que é a importância dele na sua vida hoje? O meu lado composicional é sempre dedicado a alguém Eu faço N músicas, tem centenas de músicas assim Então eu faço música instrumental Se de repente eu vou visitar alguém e faço uma música E se ele é da sanfona eu faço uma música pro sanfona Se ele é pianista eu faço pro piano Se é instrumental X eu faço naquele instrumental E teve uma época por exemplo que eu fiz várias músicas dedicadas aos alunos Então era pro não sei quem, pro não sei quem, pro não sei quem Várias músicas assim, entendeu? Em 2015 eu fiz outro disco dedicado a outro estilo Sempre tem letra então Sempre tem que ter um motivo Tem que ter um motivo, sim, mas sempre tem letra também Tem que ter um motivo e no caso da letra Quando é instrumental, ela tem a língua da música A lógica linguística Aí é como se fosse a letra, mas é uma lógica É a lógica do motivo É a lógica do motivo É a lógica do motivo Então é sempre dedicado a alguém Então nesse meio tempo eu fiz essa moda Fiz outro dos passarinhos Fiz várias músicas, são muitas Mas pra ele? Falando de Boa Brandão tem várias Ah tá, porque é a sua infância, é a sua adolescência Tem um modão que a gente canta com ela Que fala de boema Vocês cantam junto Agora que fala Ai eu tinha esquecido disso Pode fazer uma pra você ver? Claro Pode fazer uma pra você ver? Claro Pode fazer uma pra você ver? Claro Como é que é mesmo? Uma lição? Eu tinha esquecido disso Porque eu adoro quando o homem canta com a mulher Ela fica muito linda É E o legal é que eu estou aqui Ela começa a cantar e eu vou pra lá Atrai pela música Pelo canto Onde é que vocês vão ficar? Essa moda Você vai contar a história dela? Não, essa moda ela foi feita Pra mostrar o valor que o músico tem que ter E que as pessoas às vezes não dão pra não conhecer Tipo assim, sabe aquela coisa Às vezes você tá com a viola na mão? Por exemplo, vamos supor que eu apareço com a viola na mão assim Tem pessoas que pensam Ah ele vai tocar por tocar Vai fazer um barulho qualquer E como no meu caso era sempre um propósito Isso era meio complicado Eu sempre queria fazer algo pra trazer alguma coisa E as vezes as pessoas falam Ah ele tá com a viola e vai tocar Vai fazer qualquer coisa Mas como é aquela coisa da pessoa vir Ah canta o menino da porteira Canta o franguinho na panela Mais ou menos isso né? É Ele só serve pra isso É uma vitrola viva Exato Exato Então nessa música eu conto essa história Do cara chegar até mim Eu paro pra tomar um café no local E ele chega, me vê ali com a viola Ele fala que ele vai cantar E quem quiser é só aproveitar E daí eu falo E daí ele chega cantando tudo desafinado Aham Tudo errado e tudo mais Daí eu falo pra ele né Que ele tá desafinado Que o meu negócio é trabalho E explica tudo certinho E no final das contas ele entende E resolve estudar Ah Música isca Vocês acham que melhor eu ter ou você tá? Onde vocês quiserem Fica aí que eu laço minha posição aqui Fim de semana em Bueno Brandão Eu entrei no bar com a viola na mão Um sujeito me olhou diferente Deu risada da situação Foi dizendo para a peonada Hoje de graça tem que ouvir o bão Quem quiser ouvir uma moda É só aproveitar a sublime ocasião Música 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 Música